Lula não se condoeu, não manifestou nenhum tipo de solidariedade às 18 freiras que na Nicarágua tiveram que atravessar a pé a fronteira com a Costa Rica no ano de 2022, ano passado, em julho. E depois, quando a Gazeta do Povo chamou a atenção não só daquele fato, mas de outros que deveriam chamar a atenção de todos os brasileiros democratas ao que está acontecendo naquele país, teve a matéria censurada pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, por supostamente estar difamando a imagem de Lula. Hoje nós vemos que, de fato, a Gazeta estava certa lá atrás. Lula apoia Ortega. 54 países do mundo demonstraram veementemente, entre eles Estados Unidos, Austrália, Canadá, mas também países da América Latina governados pela esquerda, como Chile e Colômbia, solidariedade às vítimas do regime ditatoriano.